A parceria institucional foi proposta pelo deputado Ricardo Nicolau por meio de um requerimento encaminhado nesta semana para o governo do Estado. No termo de cooperação técnica, o parlamentar propõe que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tenha acesso às informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral na autenticação biométrica dos eleitores. Dessa forma, de acordo com Nicolau, vai possibilitar à SSP novos recursos na abordagem policial e também no combate à criminalidade. E para o TSE, haverá o acesso aos dados colhidos nas emissões da carteira de identidade na capital e no interior. O parlamentar também destaca que não haverá gastos adicionais na implementação da parceria. do meu Estado... do meu Estado...